Tiva, a mamãe tá filmando. Manda boa tarde pra família. Isso, oi família. Boa tarde. E eu tô de calça nova. E de casaco que a vovó e a tia me deram. Eu uso muito esse casaco. Eu gosto muito dele. Né? Muito obrigada. Boa tarde. Beijo. Beijo pra todo mundo. Manda beijo, Tiva.